Sou como um laço Sou como um laço Sou como um laço De nossa vida Acabado e caio de ouro Sou como um laço 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 Ó, sucesso aos senhores montelos, senhor Gerrard Minha salmão é toda do forró, na rotação da garota lotada Na frente dela tem uma brancada e tem uma estrela de Luiz Gonzaga Minha salmão é toda do forró, na rotação da garota lotada Na frente dela tem uma bandeira e tem uma estrela de Luiz Gonzaga Tá, 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 tá um chameco metonho Falta todo de forma de ser um bom Chora meu, morrinho, chora meu, vou lá Chora meu, morrinho, eu tô aqui quente na boca Chora meu, morrinho, eu tô aqui quente na boca Aplausos Esse é o canto de um dia só Que vive sempre apaixonado De um pouco alegre de um rosto de mal Coloco essa poeira Sem largar Coloco essa poeira Sem ser levar Essa mentira, essa raivação Vem cá de ser a liberdade de coração Sim, bom! Sinto ao teu lado agora Mas deixo a hora de te agraçar Na emoção de botar teu corpo Com a minha mão Deixando escudir o desejo E dar um beijo Sem ser levar Coloco essa poeira Sem largar Cantando a chaleira Sem ser levar Eu só pedimos Essa canção Vem cá de estrelas Vem perto do coração Sem largar Segura de chão Vem cá de estrelas 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 Tão melhor da Ronda Martins A bota da roda e a gente vai te ver no mundo na vida do palco A vida só te pergunte a Deus do mundo e se calma no ponto de ração A vida só te achou na vida do mundo e te vou te dar A vida só te desce, não te dá uma cobra, não te vejo uma cobra de te abraçar Como a sangue da carne, como a minha mão Deixando de desejo, de dar um beijo, só um chão O louco nessa fogueira, quem namorar Tentar com essa doerá, quem ser meu pai Deus abençoe, essa noção Deixando de desejo, de dar um beijo, só um chão Mais só uma dança, eu sigo o trem da louco O tema longa, ventalbindo com cultura Vem von Pertamurdo, aawaesia do setup E o campaneiro da Donça paradão certina Eu das chamupa menina, pal derrubando com cultura E o... O tema longa, ventalbindo com cultura Vem von Pertamurdo, aawaesia do setup E o seu foneu vem posto na concertina E o seu vitamina é descer o suor É noite e o seu foneu e seu peru soltador E nem que acabe em matrimônio e localiza sem morro Eu sei que a noite se tá no ar, não tem também Bom mesmo é nutrir pra gente abaixar o foneu Chá, 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 no peito dia melhor Chá, 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 no peito dia melhor Quando chega em campira, um trecho e um pequenininho E tá com a mão pra mim, vamos dar uma missão Amar, caralho, 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 caralho E a última estátua, o homem morro Chá, 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 no peito dia melhor Chá, 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 no peito dia melhor E o seu foneu de galeria, com o palombo, chá, 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 chá O caralho, 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 caralho A última estátua, a corpina no céu e a fria A última é noite de galeria, a noite de lançar até o salário E a primeira estátua, o caralho, caralho, caralho E o pão da esconderada, o santo foneu de nada A profunda moça, tudo é dois que só pôa É com a certidurinha do chave pra padear O que eu olho a fumar, me dá, tá, no te riba, vai lá pra pintar É com a testa, tudo e a rocha, nem o senhor Por te assurri, quando eu apontar, gritario pra padear É com a garra, que o arroz, que o arroz, que o arroz, que o arroz, que o arroz Um balanço a do mar e a de tocar o fogo na fogueira A fumaça está cobrindo o céu e a vida da noite e a alegria Um balanço a do mar e a de tocar o fogo na fogueira A fumaça está cobrindo o céu e a vida da noite e a alegria Um balanço a do mar e a de tocar o fogo na fogueira Um balanço a do mar e a de tocar o fogo na fogueira Um balanço a do mar e a de tocar o fogo na fogueira Música 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 Música